Chamei pra você conhecer agora Chamei, mas você tem que vir agora Pra ver que Cora é uma coruja Que Cora quando não decora o céu com um poema seu Chamei pra você conhecer agora Chamei, mas você tem que vir agora Pra ver que Cora é como uma criança Que Cora quando não decora o verso de um poema seu Cora adora a liberdade No cerrado e na cidade Pelos membros conto poesia Voa fora linda todo dia Aqui que é onde a poesia mora Aqui que é onde a poesia está Aqui a poesia mora embora Aqui no meio do Friarachá Chamei pra você conhecer agora